Não devem ficar por mais de 24 horas em espaços públicos da cidade. O trabalho é feito pela equipe, no Capricho, Equipe do Capricho. É assim que são chamados que você vai conhecer agora. Latas de tinta, pincéis, luvas. Chegou a Equipe do Capricho. É hora de restaurar os bancos e lixeiras de uma quadra de esportes próxima do elevado, localizado na região da 4ª Avenida. São eles os responsáveis pela remoção das pichações nos pontos públicos aqui de Balneário Camboriú. Mas esse nome não é à toa, porque quando o trabalho termina, a gente percebe que, de fato, ficou um capricho. O trabalho começou há mais de cinco anos. Durante esse tempo, foram removidas centenas de pichações em paredes, parques, chuveiros da praia, bancos, postes e árvores. Nós queremos uma cidade limpa, uma cidade organizada, sem pichação. E agora nós vamos restaurar todas as nossas entradas e saídas com pinturas artísticas. Nós tínhamos um exemplo lá no Beco do Bruclo, onde tinha pichações. Nós fizemos o maior painel de céu aberto de Santa Catarina com artistas. Nós vamos fazer isso na cidade inteira, mas precisamos estar com a cidade limpa, a cidade em ordem. Balneário Camboriú é uma cidade vitrine, uma cidade que tem bastante visibilidade. E a gente não pode deixar que esse tipo de prática, esse tipo de ação, venha se disseminar na cidade. A ideia é não deixar que os locais fiquem pichados por mais de um dia, fazendo com que a situação não se espalhe para vários pontos da cidade. A ideia é justamente essa, manter a ordem na cidade. Exatamente, manter a ordem na cidade. Esse é o nosso lema. Como é exemplo de muitas cidades grandes, que isso tomou conta, a gente não quer deixar isso acontecer em Balneário Camboriú. Como eu já falei, Balneário Camboriú é uma cidade vitrine. O turista vem aqui, ele quer ver uma cidade bonita. O morador paga o imposto, ele quer morar numa cidade limpa, numa cidade bonita. Então essa é a nossa ideia, combater esse tipo de prática na cidade. Ao contrário do grafite, a pichação é considerada crime ambiental. O grafite, ele é permitido porque ele se torna uma arte e também ele precisa de uma autorização, tanto do poder público, quando ele vai fazer em locais públicos, quanto da pessoa privada, quando ele vai fazer num muro de uma propriedade. Então ele tem que ter essa permissão para fazer o grafite. Então o grafite, ele é permitido dessa forma. Já a pichação, ela não é permitida, gente. A pichação, ela é crime, é um crime de vandalismo. Ele está tipificado na lei de crimes ambientais, no seu artigo 65. Então isso é importante ficar frisado. A ideia é que o passeio pelas ruas de Balneário Camboriú tenha a intervenção da arte, com ampliação do Museu a Céu Aberto, criado no ano passado e que já tem quase 300 obras espalhadas pela cidade. Então a gente tem duas boas propostas em prática. A limpeza da cidade e o incentivo a essas novas intervenções artísticas. A participação das pessoas na limpeza, na ordem e as intervenções artísticas que vão dar outro tom. Todas as entradas e saídas da cidade terão arte agora. Essa arte falando as nossas belhas. Então não combina cidade pichada, cidade suja, desorganizada, depedrada. Então nós vamos fazer todas essas ações justamente para poder deixar a cidade limpa e organizada. A equipe do Capricho trabalha também em outra frente. Há mais de 15 anos, pedreiros atuam em construções pela cidade. Os moradores podem ajudar informando para a Prefeitura onde existem pontos pichados. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto no WhatsApp, o 99982-2139, ou entrar em contato com a Ouvidoria Municipal, no número 0800-644-3388. É isso aí, gente. Imagens...